Os moradores dos municípios de Macajuba e Taberaba, Baixa Grande e Rui Barbosa agora têm a certeza do reforço no abastecimento de água. O governador Rui Costa autorizou em Macajuba, na Chapada Diamantina, a ampliação do sistema integrado de abastecimento, investimento de 11 milhões de reais que atende aos quatro municípios. Rui também dá início à implantação do sistema de esgotamento sanitário de Macajuba no valor de cerca de 12 milhões de reais e autoriza a construção de um sistema simplificado de abastecimento no município de Baixa Grande, onde estão sendo investidos mais 160 mil reais. Rui destacou a importância do investimento em esgotamento sanitário. Muitas empresas só querem se instalar em cidades que não têm problema de abastecimento de água, em cidades que já têm esgotamento sanitário. Então eu diria que Macajuba entra no rol dessas cidades desenvolvidas que passam a ter resolvido os problemas de abastecimento de água e também do esgotamento sanitário. Ainda em Macajuba, uma ambulância e 568 certificados do Cadastro Ambiental Rural, documento que habilita os pequenos agricultores a contratarem financiamentos e melhorar a produção. Ficou muito mais fácil a gente agora ter como fazer com que a nossa renda tenha uma forma de ganhar dinheiro com juros bem mais baixos que antes a gente não tinha.